Música Fala galera gente, Plurinary e bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que todos estejam bem Estamos continuando nossa saga aventura muito louca aqui em Subsistence Eu vi que vocês estão curtindo e por causa disso eu já decidi trazer logo outro episódio Eu ia trazer daqui a 7 dias mais ou menos Então se continuar esse apoio de vocês e se vocês quiserem que eu continue trazendo Já metralha o like aí, já coloca nos comentários também, ajude a compartilhar nos redes sociais Que aí eu vou saber se eu já devo trazer logo o próximo episódio ou não Episódio passado eu tava ficando de noite e eu tava ficando sem alimento, ainda tô sem alimento Tá até um garfo e faca aparecendo embaixo ali da fogueira Eu deixei passar a noite pra ir editando algumas coisas pra gente não perder tempo E já dar uma avançada durante este episódio E vamos ver o que vai dar Eu deixei, eu tive que pegar uma galinha Nossa, foi no tiroteio mesmo Tá tenso Galinha, eu não tava conseguindo alcançar ela A minha... Deixa eu comer isso aqui logo Resistência caiu Energia Que contagia E eu não subia mais E eu tô tentando manter essa fogueira acesa pra não ter que ficar acendendo ela Tudo da hora Mas aí, a minha energia caiu Demorou muito pra subir Não conseguia mais alcançar a galinha E foi no tiroteio mesmo pra pegar a galinha E eu decidi que eu vou pegar as próximas galinhas do mesmo jeito Eu tenho bastante bala praticamente Ou não Não sei Que que é isso Tá, a gente veio Mas eu vou ter que fazer isso Eu tenho que aumentar as coisas ali Eu tenho que comer Voltar as minhas barras Deixar elas altas e tudo mais Calma, urso Calma, urso Quase Eu tive que dar fuga aí De uns lobos E ursos também Quase que deu ruim Óbvio ainda Ah, e antes que eu esqueça Na descrição eu vou deixar É... O meu canal da Twitch O link da minha Twitch lá Talvez eu faça live desse jogo lá na Twitch Então se vocês curtem Já segue lá pra ficar por dentro Calma aí Coelho Coelho Caraca, muito rápido Diz que ele parou Acertei? Acertei Ele foi pro lado do lobo Do lobo Ah, do urso Tem um lobo do meu lado Tá, eu vi que o coelho Correu mais ou menos Pra esse lado É ele ali É ele ali, ó Caraca Não morreu? Tá de zoa Pra onde ele foi? Urso? Ah, não Achei, achei, achei Muito rápido Muito rápido Coelho Para Errei Caraca Opa Tem outro aqui Mas eu vou atrás daquele Aquele tá com menos vida Tem alguma outra maneira Que eu possa pegar? Tem um coelho ali na frente Do lado do urso Será que é o nosso coelho? Ah, não Tem dois coelhos Tá de zoa Tem um bem ali Eu vou morrer de fome Acabei de constatar isso O meu arco e flecha Ele não deu tanto certo Eu não sou tão bom assim de mira O som da arma aqui Que tá quebrando as pernas Opa Tem umas caixas aqui Não, 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 não Ele me viu? Eu acho que esse urso não me viu Tem duas caixas aqui Calinha Como é que eu faço? É o meio da tela, será? Se eu usar a ponta do arco Não, calma Caraca, é muito hard isso daqui Hum Foi um pouquinho abaixo Tá Opa Calma aí, urso Tá aparecendo essas caixas aqui Que eu não consigo abrir Marvada a caixa O que tá acontecendo? Eu tô com fome do que agora, minha gente? Come essas frutas aqui Come tudo Não perde tempo, não O que tem aqui? Pelo amor de Deus Tem alimento aqui dentro Que eu tô precisando Ah, você não acredito Alimento É isso aqui, ó Barra de proteína Isso aqui vai salvar muito Marvado coelho Se tivesse visto que ele tava do meu lado Acho que se eu tivesse corrido atrás dele Ia dar sorte, hein Tá Vou continuar atrás das caixas Vai que eu acho mais barra de proteína por aí, né? Tem uma galinha aqui Deixa eu ver Galinha Ah, não Eu ia matar Tá de zoa Só porque tem uma caixa aqui Eu não vou atrás dela Mas eu gravei pra onde ela foi Munição Vai rápido Eu sei Eu tô desperdiçando tudo Que não é pra desperdiçar Aqui nesse episódio Desespero A fome bateu forte Não tem o que fazer Cadê aquela galinha? Eu não vi pra onde que ela foi Eu vi que foi mais ou menos pra esse lado Ah, ela aqui Ela aqui Peguei Uva Hoje eu não passo fome Tem uma planta aqui também Vou pegar Acho que já dá pra ir pra casa Vou do jeito que eu tô aqui Oi, urso lindo Não 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 me mata Fica aí Olha, maluco Ficou de pé Tem uma galinha aqui Será que eu consigo dar dar tiro? Ah, mas de novo a arma Onde que tem um lobo? Opa Aqui eu tava indo pra braço do lobo Vamos pro outro lado Vamos pra casa Que a gente Sai Tem um urso aqui Nossa senhora Tudo que não podia acontecer Tem uma caixa Não Ele vai do lado da caixa Fica vendo Fica Fica Parou Caraca Que hard O ruim que ele parou do lado da caixa Será que compensaria eu dar uns tiros nele de longe? E será que dá pra comer carne de urso? Acho que eu vou descobrir isso agora, hein? Realmente Acabou nossa munição Deixa eu ver aqui o que dá pra fazer Ahn Dá pra craftar Não craftar as munições aí, né? O que a gente tem Sai urso Meu Deus do céu De novo Quero ir pra casa Aí eu moro aqui Deixa eu pegar isso aqui Uh Peguei A fogueira ainda tá acesa Eu tenho que tentar manter ela acesa Tem uma cerca aqui Ah, tem uma caixa do lado da minha casa Não tinha, galera Não sou cego Não tinha Apareceu agora Não, pera Vou dar um butcher nessa galinha Que eu não quero nem saber Só vai Pegar essa caixa aqui, né? Pode ter alguma coisa que vai salvar a gente E eu vou tentar terminar a base agora Eu não sei se eu já tenho tudo Mas vamos Ver o que dá pra gente adiantar aqui Tá, eu sei que dá pra mim fazer uma parede Ou até duas, né? No caso A gente só vai precisar pegar madeira Infelizmente Eu acabei gastando as madeiras que eu tinha Vou pegar umas madeirinhas aqui Tá, eu vou pegar o máximo de madeira que eu conseguir Uxi Aqui, vamos lá Voltei aqui Peguei as madeiras Transformei já nas madeirinhas que a gente precisa Peguei os troncos Transformei nas madeiras Vou fazer Eita Peraí, deixa eu ver Quer ver que não vai ser suficiente Acho que eu tenho que fazer um desses cordage Eu vou ter que fazer mais dois, né? Porque são duas paredes que eu ainda preciso Acordei, meu amigo Preciso de mais dois de você Alguma dessas janelas aqui Peraí, deixa eu ver Eu quero fazer com window Será que rola? Por causa do frio e tudo mais Vou tentar fazer Com janela Sei lá, né? Vai aqui Colocar aqui pra craftar uma dessa E eu quero uma fechada normal A gente já tem com a porta e tudo mais Curvada Caraca, tem de tudo quanto é jeito Meu Deus E vai Termina aí, cara Uma dessa O telhado a gente já tem Não tem muito com o que se preocupar Só fazer essas duas coisas aqui Colocar no lugar E já era Eu vou passar, acho que a primeira noite Dentro da minha casa E depois eu vou ver pra fazer a porta O que a gente precisa Deixa eu já comer isso daqui também, né? A galinha ali Eu esqueci aqui Eu pensei que ia virar carvão Eu esqueci a galinha na Fogueira E fui embora pra pegar madeira Eu tô dando uma olhada em volta Pra ver se não vai dar ruim aqui pra nós Mas parece que por enquanto tá tudo calmo Tá Vamos colocar isso aqui Depois eu me preocupo Não, acho que eu vou fazer a porta já Olha, eu tenho tudo pra fazer a porta Vai dar certinho Tem outro tipo de porta? Não Faz Se isso aqui protege de alguma maneira, né? Porque que a gente já não vai fazer Eu queria colocar Ah, mancado Vou colocar aqui pra trás Esse aqui Aqui Deixa eu ver O outro a gente coloca aqui Mais pra frente eu vejo Como é que eu faço pra Melhorar isso daqui Pera aí Será que esse telhado aqui Tá da maneira certa? Parece um banheiro Do que uma casa esse negócio aqui Espero ter colocado O telhado da maneira correta Não quer mais Tá de zoa com a minha cara Vai Ah, sabia Coloquei errado o telhado Só me faltava essa Devolvo meu telhado, cara Como é que eu faço? Será que é assim? Eu vou destruir meu telhado Ah, tô vendo tudo Não, pera Ali Mover Olha, eu ia destruir o telhado Tem ali no canto Direito embaixo Andy Pera aí Telhado Pelo amor de Deus Vem aqui Eu quero Deixa eu ver Não, quatro For right Tô entendendo mais nada Que tá rolando Ah Voltou Como é que eu coloco Esse telhado aqui? Mas é difícil, hein Aqui, ó Nossa senhora Aí sim Eu ia destruir o telhado Da minha casa Bota fé O que que tá rolando? Meu amigo Eu não consigo entrar pela porta Tá de zoa com a minha cara Tá, pelo menos a gente viu Que dá pra alterar o telhado Eu vou tentar alterar A posição de tudo aqui Vamos lá Move Eita preula Ah, se acabou o combustível Da fogueira Eu não acredito Vai, vamos mover isso daqui Que a gente ganha mais E pra finalizar Deixei a porta aqui, ó Corta a porta A porta tá aqui Beleza Eu queria só ver Se tem como eu alterar A posição desse negócio Mas aparente não Mas deixa ele ali O importante é que ele já tá aqui Vou tentar trazer essa fogueira pra dentro Fazer um baú Deixar aqui dentro pra mim Com as coisas E de noite Eu consigo ficar protegido E salvo Aqui Pelo menos até eu conseguir Mais coisas Materiais Matéria-prima Essas paradas todas Que eu tô precisando E galera Vamos encerrando aqui Espero que vocês estejam Curtindo Essa série Esses episódios E tudo mais Logo mais o caçador Vai vir atrás pra me matar Não sei como é que vai ser isso aí Mas eu tô sentindo Que vai ser muito desastre Tem uma caixa que eu vou tentar pegar ela Metralhe o like Se inscreve se não for inscrito Marque o sino Pra ser notificado Sempre que serve de novo E segue no Twitter Que vai estar na descrição É mais de boa pra gente trocar uma ideia E deixe dica nos comentários Ou qualquer mensagem aí Que é muito importante mesmo Por enquanto é só A gente vai na décima E nos falamos nos próximos episódios Então até o próximo dia Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo E Partiu Transcrição e Legendas Pedro Negri